Hello my friends, how are you today? Fala galera do segundo ano, como é que vocês estão? Espero que todos estejam great, ótimos aí na sua house galera. Galerinha, corre lá, pega o seu English Book, seu livro de inglês and follow me e vem comigo. Depois de vocês pegarem o seu livro de inglês, Open Your Books, the page number 83, na página 83. Na página 83 galera, a gente vai dar uma continuidade, as partes do corpo, nós estávamos estudando, começamos a estudar sobre partes do nosso body, do nosso corpo. Então lá na página 81 e 82, a gente viu na última aula, partes do corpo, cabeça, ombro, joelho, perna, mão, dedo, ok? Então você vai voltar essa lição da página 81 e 82, relembrar as partes do corpo, né? Do nosso corpo, porque agora na página 83 a gente vai trabalhar a nossa audição, o nosso listen. Então a gente tem lá no número 1, no número 1. Listen and mark um X. Ouça e marque um X, um X, igual do X-Man, ok? Então vamos lá, na letter A, na letra A, a gente tem uma girl, uma menininha, e tem três partes do corpo que estão mostrando ali, mão, joelho e pé, ok galera? Então agora o que a gente vai fazer? O Titi vai falar uma parte do corpo, eu quero que vocês façam um X, um X. Então a letra A marca um X para mim, na menina que está mostrando a sua hand. O que é uma hand? É um pé ou é uma mão? Hand. Letter B. Na letra B, eu quero que vocês marquem um X, um X, aonde o menininho aparece a sua head. Head. O que é uma head? Teacher, head. Volta lá nas páginas anteriores que você vai conseguir ver todas as partes do seu corpo. Parts of the body. Letter C. Letra C. Agora faz um X, um X, na menininha que está mostrando o seu foot. 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 Letter D. Letra D. E marca um X para mim, no menino que está mostrando a sua leg. Leg. O que é uma leg? É um braço ou é uma perna? Leg. Ok? E agora, na última letra E, marca um X, um X para mim, no menino que está mostrando o seu arm. Arm. O que é uma arm? É um braço? Arm. Ou é uma perna? Ok? Galera, essas são as atividades dessa semana, página 83 do seu English Book. Se você ficou com dúvidas sobre as partes do corpo e quer melhorar ainda mais esse vocabulário, corre lá para o Zoom, estou aguardando vocês, para a gente melhorar ainda mais o nosso vocabulário sobre parts of the body. Galerinha, have a nice day, um ótimo dia, have a nice week, uma excelente semana, and see you soon. A gente se vê na nossa próxima English Class. Bye, bye!